Você está ouvindo Jornada do Vôlei Bom, estamos aqui com a Claudinha, levantadora do Osasco Claudinha, o que que faltou pro Osasco nesse último set? Ah, eu acho que, acho não, tenho certeza Que jogar contra uma equipe forte como o Minas São detalhes, né? Acho que nós apresentamos um jogo bem melhor do que o primeiro Mas ali realmente jogamos num jogo, foi um jogo de altíssimo nível E realmente no detalhe que fez a diferença pra elas Mas nada apaga o que a gente fez, a equipe está de parabéns Claro que a gente gostaria sim de estar numa final Mas infelizmente a gente não está Mas não apaga o que a equipe fez na temporada inteira E eu dou os parabéns pra equipe pelo trabalho feito E fala pra frente E você foi um dos destaques ali no saque, né? O saque é uma das principais armas a se pensar mais pra frente na equipe do Osasco? O saque hoje, qualquer jogo, é a principal arma Principalmente quando a gente pega a equipe assim Com um poder de ataque muito forte Uma velocidade de jogo muito rápida, né? A velocidade que a Macris coloca no jogo O saque ele tem que entrar Então a gente foi pra arriscar mesmo o saque hoje Tanto que eu tive uma margem de erro maior do que eu apresento em todos os jogos Mas realmente passar pra lá não ia fazer muito efeito Então era arriscar mesmo Era um jogo realmente de risco com consciência E a gente tentou O importante é que a gente lutou até o final E o que dizer pra essa torcida? A torcida é maravilhosa Eu acho que desde o momento que a gente entrou na quadra ali A gente já estava arrepiada Desde o primeiro ponto até o último ponto Eles estavam com a gente Eu só tenho que agradecer E é isso aí Olha lá pra frente que tem muita coisa ainda Bom, essa foi a Claudinha, levantadora do Osasco Jéssica de Rizio para a Rádio Poliesportiva A Rádio do Vôlei A Rádio de Todos os Esportes Rádio Poliesportiva A Rádio de Todos os Esportes A Rádio Poliesportiva 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 Obrigado.